Fala, galera! Continuando aqui a nossa brincadeira na parte de topônimos ainda. Você viu que existe uma base aqui. Se vou A e volto da, acento lá no A. Se vou A e volto D, acento para Q. Vou até colocar essa partezinha para a gente entender. Foi algo que a gente aprendeu na escola. Se vou A e volto da, acento lá no A. Eu aprendi assim. Claro que tem gente que aprendeu como? Aprendeu se vou A e volto da, crase A. Não foi assim que você aprendeu, talvez? Eu aprendi acento lá no A. E aí, continuando. Se vou A e volto de, acento para Q. Agora, como é que a gente entende esse macetinho aqui? Muito simples. O que é esse DA? Esse DA é a contração da preposição de com o artigo A. Então, quando eu digo se vou A e volto da, acento lá no A, é porque esse voltar da, mostra que o termo anterior está exigindo a preposição e que o termo posterior está admitindo o artigo. Então, se tem preposição é artigo, por isso que tem crase. Agora, se vou A e volto de, o que seria o de, morfologicamente falando? Apenas uma preposição. Portanto, não tem como ter crase. Pois, para não ter crase, basta não ter a preposição ou o artigo. Aí você vai lembrar que lá na época da escola, nós decoramos esse macetinho aqui através de uma musiquinha. Você vai lembrar. Era uma musiquinha agora no ritmo de Jingle Bell, lembra? Se vou A e volto da, acento lá no A. Se vou A e volto de, acento para Q. REI! Lembra que tinha essa parte do REI? A gente, na verdade, não queria saber de nada da música, né? Só queria saber desse final do REI, que a gente levantava e pá, não sei o quê, e ficava, de novo, de novo, professor. A professora cantava umas 15 vezes, a aula acabava, mas era uma diversão danada. E aí a gente ficava mais uma semana em casa, iiii, 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 iiii. Até o pai ficar chateado, a mãe ficar chateada, falar, cala a boca, menino, para de perturbar. E a gente parava com a musiquinha. Mas foi mais ou menos assim na época da escola. Só que tem mais coisas, e aí vamos definir essas outras coisas perigosas, como eu já tinha mencionado aqui. Então vamos lá, se eu tacar aqui, um conheci a fortaleza das belas praias. Vários, vários, eu digo vários, vários candidatos, por perceberem a especificação da palavra fortaleza, vão colocar o acento aqui. E por quê? Porque vários só decoraram essa parte. Ah, tá especificado, tem crase, mas agora você tá entendendo que não é bem assim que a banda toca. Não é o fato de especificar que faz ter crase. A especificação de um substantivo apenas faz esse substantivo ter de forma obrigatória a presença do artigo. Mas de nada adianta a presença deste artigo se o termo anterior não exigir a preposição A. E é o que acontece aqui. Aqui o verbo conhecer é um verbo transitivo direto. Quem conhece, conhece alguém. Quem conhece, conhece algum lugar. E o que eu conheci? A fortaleza das belas praias. Então o A que aqui entrou é apenas um artigo. Agora, outra coisinha perigosa. Se eu colocasse assim, ó, vou à fortaleza. Reparem que agora eu não coloquei o F de fortaleza maiúsculo. Eu coloquei um F minúsculo. Então agora não é mais um topônimo. Tá vendo? Tá vendo como é que não dá pra fazer esse macete do topônimo de forma indiscriminada? Porque senão o cara ia olhar aqui agora e ia falar assim, ó, vou à fortaleza, volto de fortaleza. E ele não colocaria o acento. Mas aqui fortaleza não é um topônimo. É um local qualquer. Como se fosse a padaria. Como se fosse a escola. Só que agora é fortaleza. Que se a gente tentar observar uma noção sinônima em relação aos vocábulos, nós vamos encontrar um similar bem próximo, que é forte. Por exemplo, em Copacabana tem o forte de Copacabana. Fortaleza tem até aquele filme Fortaleza, que é com o cara que fez o Highlander, não sei o quê. Então é um contrário. Aqui, aliás, é um similar, né? Então aqui a gente não vai fazer a verificação através da troca do termo regente. Eu não vou colocar se eu vou à fortaleza, eu volto de fortaleza. Não. Aqui agora eu volto para o macetinho inicial. Eu já sei que o termo anterior está exigindo a preposição A. Pois se eu volto, eu volto a algum lugar. Agora eu quero ver se o posterior... Se eu volto não, né? Se eu vou. Agora eu quero ver se o posterior admite ou não admite o artigo. Aí o que eu faço? Eu pego o termo feminino depois do A e troco por um termo masculino. Como, por exemplo, forte. Como é que vai ficar? Vou ao forte. Então aqui tem crase. Então veja, veja, quando eu coloco vou à fortaleza com F maiúsculo, que é uma cidade, é um topônimo, portanto, eu não tenho crase. O A que aparece ali é apenas uma preposição. Agora quando eu coloco vou à fortaleza com F minúsculo, aí eu tenho crase. Cidoc, eu tenho que ficar de olho em tudo isso? Tem, tem que ficar de olho em tudo isso. E eu vou dar só mais uma informação aqui importante. Alguns topônimos, quando especificados, passam a ter o artigo masculino. Então se a gente for analisar mesmo de verdade, são construções que nem admitiriam a crase. Como, por exemplo, a palavra recife. Recife. Quando eu coloco vou a recife, não tem crase porque eu volto de recife. Mas e se eu colocar recife das belas praias, como fortaleza no caso? Eu vou colocar vou a recife das belas praias com crase? Pior que não. Se a gente avaliar de forma profunda, para inserir o artigo, não vai ser o artigo A, vai ser o artigo O. Você pode perceber que várias pessoas dizem que moram no Recife. Tem gente que fala que mora em Recife, mas vários dizem que moram no Recife. Isso não acontece com fortaleza. Ninguém diz que mora. Ah, eu moro na fortaleza. Não. Todo mundo fala que mora em fortaleza. Agora, Sidney, quem é que define isso, então? É o falante local. É o falante local. Essa presença ou essa ausência do artigo diante dos topônimos, quem define isso é o falante local. Então, como as pessoas que moram em Recife colocam o artigo masculino, eu moro no Recife, na hora em que você vai especificar, obviamente, você vai colocar qual artigo? O artigo O e não o artigo A. Então, o certo seria vou ao Recife das belas praias. Assim seria a forma correta. Mas o avaliador, ele não quer enfiar a mão numa cumbuca cheia de cobras. Então, o que ele faz? Ele trabalha uma estrutura que não traga essa complicação, como Bahia e Fortaleza, exemplos utilizados aqui por mim neste material. Agora, vamos continuar a nossa brincadeira. Próxima aqui. Uma observação. Esta observação eu tirei de um manual de língua portuguesa, exatamente para ampliar e mostrar que vocês, às vezes, pelo menos em língua portuguesa, precisam sim de um professor para poder orientar. Você já sabe que a palavra ou sua especificada não admite crase. Ela admite artigo. Então, vamos deixar isso bem claro. Só admitirão, ó, artigo. Porque para ter crase, além da especificação, tem que ter o quê? Tem que ter um termo anterior exigindo a preposição A. Então, aqui, ó, cheguei à casa. Você sabe que esse A é só uma preposição. Se eu colocar, cheguei à casa das minhas primas. Agora, nós especificamos. Ah, então tem crase porque foi especificado? Não, tem crase porque, além de ter sido especificado, o termo anterior está exigindo a preposição A, pois quem chega, chega a algum lugar. Até porque, se eu colocasse assim, ó, visitei a casa das minhas primas, não haveria crase. Por quê? Porque agora, mesmo que a expressão casa esteja especificada e realmente esteja admitindo o artigo agora, o termo anterior é um verbo transitivo direto. Não pede preposição. Então, aqui não teria crase. Depois, a tripulação desceu à terra. Está vendo que não rolou a especificação. Então, esse A aqui é só uma preposição. Depois, a aeromoça da Gol chegou à terra de seus tios. Como rolou a especificação, passou a ter artigo e o termo anterior está exigindo a preposição A. Por isso, aqui tem crase. Detalhe, cabe salientar que tem terra com T minúsculo e tem terra com T maiúsculo. Esse terra com T minúsculo foi o mencionado aqui. Precisa da especificação. Esse terra com T maiúsculo é terra de planeta. Não vai precisar de especificação para ter a presença do artigo. Então, se nós colocarmos assim, os astronautas regressaram à Terra. Se eu colocasse planeta, não ia ficar os astronautas regressaram ao planeta? Então, aqui tem crase obrigatoriamente. E continuando, olha com o que nós vamos nos deparar agora. O acento grave, indicativo de crase, é usado nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. Então, surgem expressões como A tarde, a proporção que, a força de, a toa, a procura de, as escondidas, a noite, a direita, as ordens e por aí vai. Tem várias e várias expressões. Vamos entender que aqui agora a gente muda a dinâmica. Antes, necessariamente, nós estávamos trabalhando com a regra geral. Um termo anterior obrigatoriamente exigia a preposição A e um termo posterior admitiu o artigo A. Aqui, essa noção de regência vai sumir. Por quê? Porque essas expressões adverbiais, essas locuções conjuntivas, essas locuções prepositivas, elas já possuem preposição. Elas já têm preposição no bojo delas. Já têm. A partir do momento em que a gente coloca uma palavra feminina, é como se passasse a ter o artigo e aí, por isso, a gente tem crase. E aí, diante dessa perspectiva, alguns avaliadores colocam crase no início da frase. E não foi nenhuma inversão. Ah, então é um objeto indireto que tem ali. Não, é expressão adverbial, de base feminina. Então, vamos entender como é que isso surge e como isso daqui, por exemplo, pode evitar até ambiguidade, pode evitar até um assassinato. Vamos começar aqui com coisas mais simples. Se eu colocar assim, ó, vendi à vista. Eu posso escrever sem o acento grave indicativo da crase? Posso. Só que aí, nesse momento, o que é que eu vendi? Eu vendi os olhos. Foi isso que eu disse. Vendi os olhos. Inclusive, cabe salientar que nós temos dois olhos e uma única vista. Então, eu jamais posso dizer que estou descansando às vistas. Eu só posso dizer que estou descansando à vista, ou então que estou descansando aos olhos. E aí, nesse momento aqui, o que eu disse é que eu estou vendendo à vista. Estou vendendo os olhos. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e à vista, um objeto direto. Aí, você vai falar assim para mim, você está maluco, Cid? Eu não quis dizer isso não, pelo amor de Deus. Eu quis dizer que vendi alguma coisa de primeira. Por exemplo, eu peguei uma camisa e vendi à vista. Não foi a prazo, eu vendi à vista. A pessoa teve que dar o dinheiro ali, ó, no pau, para eu poder entregar a camisa. Aí, eu falei, ah, tá, entendi agora. Então, você tem que colocar o acento grave indicativo do fenômeno da crase para mudar a classificação do verbo e mudar o sentido da expressão exposta. Então, aqui, ó, você vai colocar vendi à vista com crase. Neste momento, o verbo passa a ser intransitivo e o à vista, um adjunto adverbial de modo. Pô, Cidocas, já que você citou o à prazo, se eu colocar vendi à prazo, eu também vou ter crase? E aí, cuidado. Aqui é um momento importante. Vários candidatos, quando enxergam essa base adverbial, eles acabam colocando crase de forma indiscriminada. Eles colocam o acento ali de forma indiscriminada. Então, ó, vendi à vista tem crase, a vendi à prazo também tem crase. Cuidado! Isso é só quando a palavra é feminina. Quando a palavra é masculina, não. O a que aqui vai entrar vai ser apenas uma preposição. Ué, mas vendi à prazo não é expressão adverbial de modo? É uma expressão adverbial de modo... Olá, meus amigos! Minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso supercurso focado no Instituto Federal da Bahia, supercompetitivo, nós temos diversos cargos, temos cursos de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente à administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, de contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da LAC Concursos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês no site LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.